Ê tio R caralho, bota pra ritimar esse bagulho na favela e pô Oh, this joint is a limb, it's a limb, ride, 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 Se posiciona com a mão no joelho de seca Capunda caindo na pica Se posiciona com a mão no joelho de seca Capunda caindo na pica Se posiciona com a mão no joelho de seca Capunda caindo na pica Balaco babaco, nó fudendo dentro do barraco Balaco babaco, nó fudendo dentro do barraco Vai não para que eu to gozando Vai não para que eu to gozando Vai continuar sentando Vai continuar sentando Vai continuar sentando E pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, loud, pump it, loud, pump it, loud, pump it, loud, and say, oh, 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 say, oh, 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 turn up your radio, blast your stereo right now. Vai periquita, vem periquita, vai periquita, vem periquita Se posiciona com a mão no joelho despeca com a bunda caindo na pica Vai periquita, vem periquita, vai periquita, vem periquita Se posiciona com a mão no joelho de seca Capunda caindo na pica Bala com o babaco, nó fudendo dentro do barraco Vai, não para que eu tô gozando Vai, não para que eu tô gozando Vai continuar sentando Vai continuar sentando Vai, não para que eu tô gozando